O trem lindo O roio de luz Em cima da cama A brudinha seduz Na luz do ron Em cima do colchão A brudinha laçou o coração Do peão Eu, forró, arrasta a chinela O trem lindo Será que é besteira me apaixonar? Tão com o pé atrás Será que dessa vez o bruto vai se apegar? É perigoso, mas amor vai ser gostoso Mas só vem depressa Deixa a porta de lado Chapéu pendurado do lado da cama Um beijo de paz Um roio de luz Em cima da cama A brudinha seduz Na luz do ron Em cima do colchão A brudinha laçou o coração do peão A brudinha laçou o coração do peão Forró, arrasta a chinela A brudinha laçou o coração do peão Chama na guitarra mais gostosa do Brasil Eu, forró, arrasta a chinela Oh, gaiteiro, rei, boa na bolete Forró, arrasta a chinela Quem sabe canta comigo, vai Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar Ela não volta Morro de agonia Morro de agonia Igual aos temporais Brigas de casais Acontecem todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Canta comigo, vai Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Chama na guitarra A mais gostosa do Brasil E chama pra dançar Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual aos temporais Briga de casais Briga de casais Acontecem todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Eu quero ouvir Ela vai voltar Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Pra fazer amor Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Chama na pegada do negão Rasta a cinela ao vivo O mega raider do Brasil Rasta a cinela Começou Valeu Segura mais um pico Fico no Brasil A gostosura do papai Chegou Vai Oi, oi, oi Chama na pegadinha do negão E chama pra dançar Vem, vem, vem Rasta a cinela Que que é isso Vem, vem Costa zona Sai na rua Sangue a rapaziada Seu rebolado é igual Uma cobra Eita Ela usa short curto Ela arrasa Ela deletona E o povo grita em couro Elementos que em tesouro A danada é costosona Ela faz pobre bebê Faz chico virar lalona Cai, teu E rasga a sua zampona Com em sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse soco Eu já amarei o fogo Por causa da gostosona Soca a pegadinha do negão E chama pra dançar Que que é isso, vamo lá Oi, oi, oi Ai, show Mulherada lá no bairro Morre de ciúmes dela Casadas estão unidas Para dar um coro nela Eu que sou desimpedido Meu coração tá sem dona Eu quero é subir no trono Tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Chama-me ao Gaitê Chama-me ao Gaitê Que que é isso, hein? Gosto da zona Sai na rua Sai a rapaziada Seu rebolado Uma cobra mal matada Ela usa xótico Ela arrasa Ela devora E o povo grita em couro Ela é mesmo um tesouro Adonada em nossa zona Ela faz pobre beber Faz rico virar a lona Gaitê E gasga sua zampona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chama-me ao Gaitê Por causa da gostosona Oi, oi, oi O que que é isso? Prepa, prepa Só na pegadinha do negão E chama pra dançar Outra Sucesso Mais um sucesso que apaixonou o Brasil É o forró Eu sei que errou Pra sempre vou te amar Meu coração Só tem um lugar E você sabe Ele é só teu Eu nasci pra você Por você Vem Oh, dona Não deixes mais Eu sofrer Por você Oh, dona Não sou capaz De te esquecer Mais uma vez, estou a te esperar Meu coração, só tem um lugar E você sabe, ele é só teu Eu nasci pra você, por você Sucesso! Tenta aí! Ô dona Ô dona Chama na guitarra mais apaixonada do Brasil! É o favor, é esta chinela! Valeu! Canta aí, vai! Ô dona Ô dona Ô dona Vem comigo, vai! Eu sei que eu Pra sempre vou te amar Meu coração Só tem um lugar E você sabe, ele é só teu Eu nasci pra você, por você Vem comigo, vai! Ô dona Não deixes mais Eu sofrer Por você Ô dona Não sou capaz De te esquecer Mais uma vez Estou a te esperar Estou a te esperar Meu coração Só tem um lugar E você sabe, ele é só teu Eu nasci pra você, por você Vem comigo assim, vai! Ô dona Sucesso em todo o Brasil Ô dona Êêêê Ô dona Ô dona Esse é pipoca em todo o Brasil Mulher, mulher Toma atento na vida Já dizia meu avô Ha ha Gaiteiro é doido Oh Haha Cinela Cantem comigo, vai! Vinte anos de sucesso Mulher igual a você Eu nunca vi Até parece, meu bem, que você Não sabe sorrir Sempre zangada, mal-humorada Não sorri pra ninguém Faz pirraça com tudo Se revolta com o mundo Nem a você quer ver Diz, você parece que chupou o limão Você parece que chupou o limão Está sempre azedo o seu coração Você parece que chupou o limão Eu faço sempre de tudo Pra lhe agradar Deixei os meus amigos de lado Só pra lhe agradar Até nos afazeres de casa Você tem ajuda E por mais sacrifícios Que eu faça, meu bem Você não muda Você parece que chupou o limão Você parece que chupou o limão Está sempre azedo o seu coração Você parece que chupou o limão Você parece que chupou o limão Você parece que chupou o limão Está sempre azedo o seu coração Você parece que chupou o limão Vinte anos do forró mais gostoso do Brasil Eu forró Arrasta a chinela Sucesso em todo o Brasil Valeu! Não sei se ela vibra O sabor de um beijo Não sei se ela vibra O sabor da traição Não sei se ela pensa No que aconteceu Se ela é culpada O errado sou eu Depois de um beijo Acendeu assim A louca vontade De ter ela pra mim Eu sei que não posso te amar Na verdade Os nossos desejos Tem que ter um fim Você é casada E tem um marido E eu sou solteiro E não tem o juízo Você é assanhada E eu atrevido Você é assanhada Assim nossas vidas Correm perigo Você é casada E tem um marido E eu sou solteiro E não tem o juízo Você é assanhada Você é assanhada E eu atrevido Assim nossas vidas Correm perigo Consigo Chora, peito, véi E eu borro Arrasta a cinela Aó, Cheryl Não sei se ela vibra o sabor de um beijo Não sei se ela vibra o sabor da traição Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é culpada, o errado sou eu Depois de um beijo acendeu assim A louca vontade de tê-la pra mim Eu sei que não posso te amar, na verdade Os nossos desejos têm que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm em perigo Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm em perigo Oh, 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 oh O que fazer quando um querer Só faz chorar, só faz sofrer um coração Não sei jogar esse teu jogo de amar Eu quero te esquecer Eu quero te deixar, te dar uma lição Mas o amor não deixa Não senti saudade de você E até menti que não quero te ver Fingi que estou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção E aventurar no amor pra paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Um dia a mais Eu não fui capaz De falar na cara Agora é tudo ou nada Você vai me perder E resistir E resistir Ver você partir Fechar as cordas Sem olhar pra trás E não se arrepender Mas o amor não deixa Não senti saudade de você E até menti que não quero te ver Fingi que estou feliz Mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção E aventurar no amor pra paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Não Eu não vou deixar de amar E de sonhar Não vou me abasturar E quando chega o fim Não Sente uma relação Desilusão E ficar no peito A interrogação De não sentir Saudade de você E até menti que não quero te ver Fingi que estou feliz Mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção E aventurar no amor pra paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Não senti saudade de você E até menti que não quero te ver Fingi que estou feliz Mas o amor não deixa Vem sentir A era das águas O velho tempo terminou Somos filhos Somos filhos Da mãe natureza Ventre do total amor Toda a história é trada de Atlântico Tudo começa o caos A raça humana eterna Mudante nasce um novo astral Ai, oh, 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 oh Que acham luz no novo dia A voz da fé É a sombra que te guia Eu vou buscar O silêncio do teu mar Linda sereia Do doi a Iemanjá Nas ondas Lá vão a terra Vem descendo um espiral Tom sereno Impulsa no entrar Do teu canto sideral Deusa da ponte Rede gigante Espelho do eterno altar Tom da visão Do povo De espante Sonho Pra nos levar Ai, oh, oh, oh O sol Olha o mar Que alegria A voz da fé É viver em harmonia Eu vou buscar Pesas bancas Pra te dar Linda sereia Com Goiá e Iemanjá Rasta a chinela Ao vivo, show! Diretamente Ao seu coração Vem sentir Somos divinos Grão de areia Da razão Moça sopro De unicamente Escolhemos Que o Wilson Este é o motivo Certo O vizinho Tudo é uma ilusão Iris da noite Ela revela A próxima dimensão Ai, oh, oh O sol Queijo a luz Do novo dia A voz da fé É a sombra Que te guia Eu vou buscar Do silêncio Do silêncio Do teu mar Linda sereia Doi a Iemanjá Ai, oh, oh, oh O sol Olhe o mar Que alegria A voz da fé É a sombra Que te guia Eu vou buscar Pernas placas Pra te dar Linda sereia Doi a Iemanjá Eu vou buscar Julene Hey, hey Julene Hey, yeah, yeah, yeah Julene Yeah, yeah Julene Essa marcou muito minha vida, com certeza marcou a sua também Sucesso pra se apaixonar, são 20 anos de história Para começar um beijo Ele vai pra sempre me amar É assim que vai ser Será que você já anda? Entre os meus amigos eu nem vi Que você já estava aqui O seu nome eu não sei Eu me lembro que sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia virá meu primeiro amor Escrevi no meu diário Meu segredo só pra você Só você pode ler Será que você já anda? Entre os meus amigos Entre os meus amigos Eu não sei o que é pra eu ter calma Que um dia virá meu primeiro amor Sei que você já está aí Sei que você está aí Em algum lugar Eu não sei o que é pra eu ter calma Meu amor Estarei bem aqui Que é pra eu ter calma Que um dia virá meu primeiro amor Vem se apaixonar com a gente Vem, vem, vem Meu primeiro amor Meu primeiro amor Porra, rá, 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 rá Rá, 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 rá rá, 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 rá Vamos mandar A solidão pra outro lugar O seu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão E já não há mais solidão E vem comigo, meu bem se arruma e vista aquela roupa que hoje vamos sair Quero passear com você, conversar, te leva pra outro lugar pra gente namorar Tô com saudade de tudo que a gente fez, passo aí depois das seis Vamos pra um barzinho ou pra um outro lugar qualquer E hoje a noite é nossa, eu tô pro que der e vier Eu vou pra onde você quiser e depois nós vamos fazer amor Debaixo do cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar O seu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar A solidão pra outro lugar O seu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vamos pra um barzinho ou pra um outro lugar qualquer E hoje a noite é nossa, eu tô pro que der e vier Eu vou pra onde você quiser e depois nós vamos fazer amor E debaixo do cobertor E debaixo do cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar O seu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão E já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar O seu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Que já não há mais solidão Que já não há mais solidão E venha se apaixonar É sucesso, rasta a chinela, vinte anos É show! Te dei meu coração Já mandei flores, mandei cartas E você ainda quer brigar comigo Me humilho, me declaro E em troca você só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar um basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outro Que me dá carinho, amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertencer ia dar valor Falei que não é digno do meu amor Falei que não é digno do meu amor Pagou pra ver Que é dor na cara Eu resolvi parar Dar um basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outro Que me dá carinho, amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertencer ia dar valor Falei que não é digno do meu amor Pagou pra ver Que é dor na cara Pagou pra ver Pagou pra ver Quebrou a cara Te dei meu coração Já mandei flores, mandei cartas E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro E em troca você só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar um basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outro Que me dá carinho, amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Sua mãe falou Que quando me pertencer ia dar valor Falei que não é digno do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar E pagou pra ver Que pagou pra ver Quebrou a cara E pagou pra ver Que pagou pra ver Que pagou pra ver Que quebrou a cara É a chão! Vamos cantar, vem! Não tô sofrendo, não tô morrendo Não tô correndo atrás de um namorado Não tô chorando, nem me arrastando Cala essa boca, você está... Não tô sofrendo, não tô morrendo Tô correndo atrás de um namorado Não tô chorando, nem me arrastando Cala essa boca, você está muito enganado Tá pensando que já é bom do meu bem querer Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Se pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Se bem que eu não resisto a teu poder de sedução Amor, amor Se foca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa E dentro deste corpo bate forte o coração Comigo não Poderosa, atrevida Ninguém se mete mais na minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando, não significa que eu estou Tá pensando que já é todo mundo, meu bem querer Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor, se pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser, se bem que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor, se foca de uma vez e tenta entender debaixo dessa roupa E dentro deste corpo bate forte o coração Poderosa, atrevida, ninguém se mete mais na minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando, não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é todo mundo, meu bem querer Só porque eu te olhei pra todas as mulheres poderosas Canta com a gente, vai! Amor, amor, se pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser, se bem que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor, se foca de uma vez e tenta entender debaixo dessa roupa E dentro desse corpo bate forte o coração Comigo não Comigo não Comigo não Comigo não Porra, raça, tirela Como num filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como num jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como num filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como num jogo tudo acabou Quem perdi A mais somada da Bahia Rasta a chinela Ao fim fechou Me liga e diz que ainda me ama Quando se foi levou a minha paz E não volto mais Meu amor Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi levou a minha paz E não volto mais Meu amor Como num filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como num jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como num filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como num filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim 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 Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi levou a minha paz E não volto mais Não volto mais Não volto mais Meu amor Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Tanta solidão Quando se foi levou a minha paz E não volto mais Só pra quem tá apaixonado Vamos relembrar com a gente, vem Como num filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como num jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como num filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como num jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Porra, rata, chinella Porra, rata, chinella Sucesso pra se apaixonar Desfaz as balas, volte aqui O que vou fazer se você me deixar Não tenho nada pra dizer Nosso caso acabou É o fim do nosso amor, baby Eu te avisei Mas você não levou muito a sério Fazia pirraça e zombava com meu coração Agora você vai saber o que é prejuízo Zombando e zoando e brincando com a nossa paixão Amor Amor Prometo tudo vai mudar Essa poeira vai baixar E vamos amar novamente Juro Amor Me descreva a boca pra fora Que meu carinho te interessa E que nunca vai me deixar Com o tempo você vai me esquecer Nunca, 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 não Com o tempo você vai me esquecer Desfaz as balas, volte aqui O que vou fazer se você me deixar Não tenho nada pra dizer O nosso caso acabou Nunca É o fim do nosso amor, baby Diretamente ao seu coração Ao vivo Eu te avisei Eu te avisei Mas você não levou muito a sério Fazia pirraça e zombava com meu coração Suaga Agora você vai saber o que é prejuízo Zumbando e zoando e brincando com a nossa paixão Amor Prometo tudo vai mudar Vai Essa poeira vai baixar E vamos amar novamente Jura Juro Amor Me descreva a boca pra fora Que meu carinho te interessa E que nunca vai me deixar Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Nunca, 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 não Com o tempo você vai me esquecer Desfaz as malas, volte aqui O que vou fazer se você me deixar Não tenho nada pra dizer O nosso caso acabou É o fim do nosso amor Baby 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 Baby, baby, baby Baby, baby, baby Porra, rasta, chinela Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei Com o meu amor Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois O filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei Com o meu amor Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e nem quero te amar Porra, rasta, chinela Ao vivo Chora, amiguita Lembranças de nós dois Lembranças de nós dois Te amo e nem sei 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 Te amo e não quero te amar Te amo e não quero te amar Essa marcou demais 20 anos de história O forró mais gostoso do Brasil E chama pra dançar Valeu Forró Chinella Canta aí comigo, vai Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueci Que não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Canta comigo, vai Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra Na vida Pensando em ti Saiba que eu Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui E eu morro de saudade Nós Dentro de nós Dentro de você Segue a vida Segue a vida Segue a vida com outro Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você Eu morro de saudade Sem você aqui Rasta Chinela, o viva é show Rasta Chinela, sensacional de todo o Brasil Rasta Chinela Vem comigo, vai Como é boce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ah, eu nem sabia que isso existia O amor tão lindo, só você e eu Muita de quem, baby, te ama demais Dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Vai voltar pra casa quando te esperar Vigiar meu sono, me aconchegar Ser minha alegria, minha estrela guia Jorar comigo quando eu precisar Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de quem, baby, te ama demais Dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Eu te avisei pra mudar urgentemente Mais você Em vez de melhorar Somente, somente Não deu outra Tive que dar tchauzinho pra sua boca E agora cê tá aí pedindo pra eu retomar Pra tua cama Não, 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 não É aí que tô se engana Teu corpo está na mira de outra cama Retornável Retornável Só a Coca-Cola, bebê Eu não volto mais pra você Eu não volto mais pra você Retornável Só a Coca-Cola, bebê Eu não volto mais pra você Eu não volto mais pra você Eu te avisei pra mudar urgentemente Mas você, em vez de melhorar, somente, somente Não deu outra, tive que dar tchauzinho pra sua boca E agora cê tá aí pedindo pra eu retomar pra tua cama Não, 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 não É aí que tu se engana, meu corpo está na mira de outra cama Retornável, só a Coca-Cola, bebê Eu não volto mais pra você, eu não volto mais pra você Retornável, só a Coca-Cola, bebê Eu não volto mais pra você, eu não volto mais pra você Não, 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 não Sucesso que apaixonou o Brasil É um forró Arrasta a chinela Essa marcou demais Não pode faltar, né? Arrasta a chinela Ao viver só Ei, 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 ei Forró Arrasta a chinela Ei, flor Eu quero ouvir vocês Ei, flor Solta a voz e canta aí, vai Ei, flor Cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor Não venha dizer que se esqueceu Ei, flor Será que não se lembra mais seu? Ei, flor Aquele cravo de junticeu Canta comigo aí Amor Nosso brinquedo Num pé de joar Ei, flor Não se esconda Vê se vem me dar Amor Será que já se esqueceu de mim? Não acredito no que vejo Pois eu sei o seu desejo Era o quê? Era me amar até o fim Diz Ei, flor E a galera diz Ei, flor Não venha dizer que se esqueceu Ei, flor Será que não se lembra mais do seu negão? Ei, flor Aquele cravo de junticeu Amor Será que vício foi Que te mordeu? Ei, flor Amor Mas o que será Que se assucedeu? Amor Não lembra mais do seu dói Eu era o lírio dos seus olhos Nós banhava no riacho De aço Vale a-me Deus Ei, flor E a galera diz Sucesso Ei, flor Cantem comigo aí Ei, flor Cadê o cheiro Cadê o cheiro Que você prometeu? Ei, flor Não venha dizer que se esqueceu Ei, flor Será que não se lembra mais do seu? Ei, flor Aquele cravo de junticeu Uma sucessão Você tem cara de pau De ainda vir puxar assunto Mandou um oi bebê E um áudio de três segundos Você poderia ter quebrado Sua minha cama Não precisava quebrar o meu coração Mas você não é homem de respeito, não Você não é homem de um só colchão Tu sabe que eu não resisto E o pior é que cê usa isso Pra me ter na sua cama Sem mente Cê fala que ama E eu finjo que acredito Porque eu não consigo Curar esse vício Pra me ter na sua cama Semente Cê fala que ama E eu finjo que acredito Porque eu não consigo Curar esse vício Eu não consigo Eu forraço a chinela A mais amada do Brasil Cê tem cara de pau De ainda vir puxar assunto Mandou um oi bebê E um áudio de três segundos Cê poderia ter quebrado Porque eu não consigo Porque eu não consigo Curar esse vício Pra me ter na sua cama Semente Cê fala que ama E eu finjo que acredito Porque eu não consigo Curar esse vício Pra me ter na sua cama Semente Cê fala que ama Porque eu não consigo Curar esse vício Eu consigo É o meu consigo É o meu consigo É o meu consigo Rasta a chinela Meu amor Vem pra perto de mim Sem você Tô tão triste Solidão Tá doendo demais Eu te imploro que fique Sem você O meu mundo é vazio Noites claras tão frias Se você estivesse aqui Essa dor passaria Vem cá Vem cá Que hoje a noite é pequena Vem me amar Vem cá Vem cá Me abraça E me beija Vem me namorar Vem me namorar Vem me namorar Sem você Amor, vem cá, me abraça e me beija, vem me adorar Namorar Humor, vem cá, hoje a noite é pequena, vem me amar Humor, vem cá, me abraça e me beija, vem me namorar 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 Uh Vem me namorar Vem me namorar Tá querendo pinga, pinga, tá querendo toma, toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona É o forró mais gostoso do Brasil, a Cinella Gatinha, para de brincar, tá tomando pinga pensando que é guaraná Oh gatinha, que situação, você tá doidona pra cair na minha mão Tá querendo pinga, pinga, tá querendo toma, toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona Tá querendo pinga, pinga, tá querendo toma, toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona Quer pagar pra ver, só eu e você Nós vamos ficar embriagados de paixão Quer pagar pra ver, só eu e você Te dou meu amor, só não te dou meu coração Gatinha, para de brincar Gatinha, para de brincar Que situação, que situação, você tá doidona pra cair na minha mão Tá querendo pinga, pinga, tá querendo toma, toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona Tá querendo pinga, pinga, tá querendo toma, toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona Quer pagar pra ver, só eu e você Nós vamos ficar embriagados de paixão Quer pagar pra ver, só eu e você Te dou meu amor, só não te dou meu coração Ah, seu carteiro vem na pegada do forró mais gostoso do Brasil Forró, rara, rasta, sinela Valeu! Valeu! Forró, rara, rasta, sinela Dirigindo meu carro, na cabeça não sai Aquela cena de amor, pós dois, um banco de trás E o vidro embaçado Você jurando amor falso O foda foi aquela mala no rádio Oh, game, game Volta pra mim, amor, só não Mas se você não voltar Na minha mente vai ficar a nossa canção Dirigindo meu carro, na cabeça não sai Aquela cena de amor, nós dois, um banco de trás E o vidro embaçado Você jurando amor falso O foda foi aquela mala no rádio Oh, game, game Tocando o coração Oh, game, game Volta pra mim, amor, só não Quero, game, game Volta pra mim, amor, só não Mas se você não voltar Na minha mente vai ficar a nossa canção Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto